Música Muito bem pra você que passa a acompanhar muito comigo Aqui no, na localidade, comunidade Breginho Mais uma grande finalíssima deste campeonato Por aqui fazendo a cobertura Tem o Dico Ivaras, o canal no Youtube Onde você depois pode estar revendo os melhores lances dessa partida Para fazer esta grande finalíssima tem em campo A equipe do São Félix enfrentando a equipe do Barcelona Onde já chega marcando o primeiro gol Abrindo o placar nesta tarde de saldo E você passa a acompanhar, né? Junto comigo, já o Barcelona abrindo aí O placar na partida Trabalha na direita, busca lá em cima, joga Genilson já chega fazendo corte por aqui Sávio, ladrão pra cima dele Chegou o Bambi, esperto no lance, linha de fundo Puxou demais Celo Douglas, ali com camisa número 8 da equipe do Antônio Vale Camisa número 8, olha a oportunidade ali Fez a defesa, Jairson não quis saber de brincadeira Número 3, trabalha pra dentro Traz pra direita aqui, Gil marcou A briga é boa É mano a mano, é Diego contra o goleiro da equipe do Sofetos, o Zagni Autorizado na batida Pra Gil bater Capaz, mas ainda ganha lateral a equipe do Barcelona Camisa número 13, o Eric, o cérebro do time Aqui já chega o Bambi, camisa número 17 Ele não quis saber, mandou o segundo, pau Bola muito forte, tentou o Jaiudo Não deu pra ele, apenas saída de bola Pertencente à equipe do São Félix A equipe do São Félix que perde pelo placar de 1x0 E você acompanhando junto comigo Mais uma finalíssima do campeonato Aqui do Breginho O Sávio, bola parada Preocupação pra cima do Fagner goleiro Da equipe do Barcelona Já autorizado, na perna direita Aguardando, olha a batida Preparou o Sávio na batida Ficou com a mão a equipe do São Félix Sai jogando, marcou ali Carrinho, jogada perigosa Marcou o árbitro G, reclama ali O Douglas, camisa número 14 Marcado, falta perigosa A aproximação do Jean, trabalha com o Eric O Tone já tá no jogo Buscando o Ronaldinho Douglas não deu pra ele Era uma oportunidade Chega, cortando o zagueiro Ronaldinho, tem o Eric Marcação do Sávio Eric atrás com o Jean Chega fazendo a batida Douglas, a marcação Chega ali, pega a falta Marcada a falta Em cima do Douglas, do Ronaldinho Mais uma falta marcada Para a equipe do São Félix Quem sabe agora na bola parada Já autorizado Antônio Valle, mandou lá em cima Quem chega, fez o corte Olha a batida Chegou Só tem a chance Trabalhou Sai, Ronaldinho Afasta ainda, a bola não tá viva ali dentro Ronaldinho tenta sair jogando Não consegue A equipe do São Félix Aperta Marcado lateral Para a equipe Do Barcelona A cobrança ali tem o Fábio Já mandou No individual No mano a mano Tem aqui atrás O Ronaldinho Girou Bateu Diago De lateral para a equipe Do São Félix Bola lá em cima Fagner Então que essa Brincadeira afasta Já chega ali o Tom Faz um fim A defesa chegou ali Cortando O goleiro Fagner Ali pra cima dele Perdeu Tem a oportunidade No jute Fagner Torneio de pênalti Então se você é bom na batida Então prepara aí que vai estar acontecendo esse torneio de pênalti Aí lá no Baçabá No Boi Manso Tá bom? Além do torneio de pênalti vai ter A tarde vai ter Boi na moita E torneio de futebol Tudo isso dia 26 Lembrando que vai ter Nesse evento Vai estar acontecendo a feira A feira Com vários eventos Com vários acontecimentos No mano a mano Pé de bola De graça Olha a oportunidade Olha o giro Batendo Chegou Fazendo a defesa Fagner No vacilo do Jailson Lembrar os velhos tempos Fagner Já chega cortando a zaga da equipe Contra o Fagner Quem sabe agora na bola parada Autorizado na perna direita A partir Na trave Saída de bola Olha a oportunidade Na trave Quem vai pra batida Olha a batida Tela Gol Do Soltex Diego de pênalti Empata Diego Inago Já autorizado Vai Dundu Na batida Pela direita Bateu Deu Fedeu Diego Do Barcelona É placar de um a um Jogo segue empatado Jogo segue Desputadíssimo E o torcedor Acompanhando Tomando aquela gelada De boa Suave Na nave Bola saída de bola Pertensante ali A equipe Do Barcelona Fagner Sai jogando Para Jean Equipe do Barcelona Pressionando Quem chega Vai fazer o corte Jailson Olha a batida Chegou Jailson Ali tem o Douglas Douglas já faz o domínio Faz a fita Traz pra dentro Solta a perna Em cima do Ronaldinho Calção ainda vai dar pra ele Chegou Tentou Bola que seria de graça Pro Calção Ele tentou chegar nela E ele que deu de graça Para a equipe Do Barcelona Diego para fazer a batida Mandou No Moramã No individual Tem a oportunidade Trouxe pra dentro Vida do Ronaldinho Buscou o Calção Na oportunidade Calção Deu voltando Quem sabe agora Chegou Número 6 na batida Já autorizado Ele contra Thiago Já vai mandar Mandou Não Jail As penalidades máximas As equipes São São Péx Para o Barcelona Barcelona e São Félix Os goleiros Decidindo Quem vai Para o primeiro Quem vai pegar o primeiro Quem vai É o Thiago É o Eric Eric contra Thiago Eric contra Thiago É agora Silva do teclado Autorizado Eric na batida Saiu a batida É o Thiago É o Thiago O Thiago Já tem vantagem A batida Quem vai é o Antônio Alves Contra Fagner Antônio Alves Contra Fagner Antônio Alves Contra Fagner Quem leva a melhor Autorizado A batida Saiu a batida Para a equipe Doce Félix A próxima batida É o Jailson Campeão número 3 Jailson contra o Thiago Jailson contra o Thiago Autorizado Vai para a batida Saiu a batida Até lá Guardo Vai até lá Guardo Uma ótima batida Mandou lá em cima No ângulo Não dando chance Para o Thiago É o Diego Diego na batida Diego Para a segunda penalidade Já autorizado Toma a distância Vai para a batida Autorizado Quem sabe agora Partiu Bateu o Diego Guardo Guardo Vai para a batida Contra o Thiago Thiago Voltando pressão Thiago Voltando pressão Já defendeu dois pênaltis O jogo E o outro Agora Vai para a batida Saiu Não lá Batida Não Acabou Inzo Olha e acabou Subbanic Campeão Do campeonato Do brezinho Campeão Em cima Do Barcelona Nas penalidades Máximas E por aqui Grabando Acompanhando Tudo O canal Do youtuber Di Coivaras Acessa lá No youtube Se inscreva No Di Coivaras Do professor René Entra lá No youtube Digita Escreve lá Até aí Tudo junto Di Coivaras E você vai estar Acompanhando Os melhores Lances Dessa Partida E assim como De outros eventos A cada um Que aqui Estão no presente O nosso muito obrigado E até a próxima Não Não, 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 não.